Deus faz a gente acreditar em coisa que ninguém mais acredita Talvez você olhe pro seu projeto e você diz Deus, isso aqui é loucura Quero dizer pra você que projeto de Deus é loucura mesmo É só gente doida, é gente louca que funciona na mão de Deus Gente que é muito certinha, gente que é muito Ah, eu tenho que saber os dados, eu tenho que saber os números Eu tenho que saber as planilhas, eu tenho que saber de nada Você tem que ouvir a voz de Deus Você tem que estar atento ao que Deus está falando Porque se Deus falou com você, ninguém mais precisa falar Se Deus já te deu uma direção, ninguém mais precisa te dar nenhuma opinião Se Deus já falou que é com você, não fica lá mendigando elogio Não fica lá pegando a quem está, ai estou me criticando Ai estou me difamando, ai então deixa os outros O seu negócio é com Deus